Toda data é especial. Para nós da TV Rio Claro, rede recorde televisão, desde 17 de outubro de 2007, é muito mais do que especial. É uma realidade, um sucesso, uma parceria que deu certo. Estamos completando 6 anos e a cada dia percebemos a nossa importância. Nosso projeto foi audacioso. As dúvidas de que a emissora tivesse qualidade e eficiência foram superadas e hoje somos a maior potência na área de comunicação rio-clarense. Somos a TV Rio Claro. Somos você. Somos rio-clarenses. Foi o marco a instalação da primeira antena de uma emissora de TV em São José do Rio Claro, tendo em seu quadro os melhores profissionais de TV do Brasil, do jornalismo e edições das melhores imagens, inesquecíveis. A TV Rio Claro cumpre o papel de uma TV que tem compromisso com a verdade e com o jornalismo de qualidade, com uma programação local, Cadeia Neles e TBR Notícias. A TV Rio Claro, TV Gazeta Mato Grosso e Rede Record de Comunicação vão sempre inovar e prestar um excelente serviço a você e sua família. Afinal, não é qualquer um que comemora aniversário sempre mais forte. Obrigado, cidadão rio-clarense. Você faz parte da nossa história. TV Rio Claro. Seis anos com você.